Se você já assistiu algum jogo de futebol americano, já viu que esse é um esporte de muita força, estratégia e velocidade. E a jovem equipe Goiânia Centis entra em campo mais uma vez pela Liga Nacional de Futebol Americano, desta vez em casa. O jogo acontece no próximo sábado, às 14h, no Clube Ferreira Pacheco. O adversário é o Galaxy Football, do Mato Grosso. O Centis é a única equipe goiana a participar de uma competição nacional. Hoje a gente está sozinho nessa luta aí, mas a gente não pensa em desistir jamais. É um esporte muito complexo, ele exige força, agilidade e muita estratégia. É um esporte muito inteligente e a todo tempo é comparado com o xadrez, porque é um esporte de estratégia e ganho de território. A equipe é estreante e ainda nem tem patrocínio. Começou suas atividades no começo deste ano. Participou de dois amistosos e jogou no Mato Grosso do Sul contra o operário Greve Díguez, onde levou a pior. Mas por conta de uma série de punições, o time adversário foi excluído da liga e o Centis acabou ganhando o jogo por W.O., apesar da derrota. O pessoal deixou de cumprir algumas regras. Esse é um esporte que acaba sendo sério e a gente conseguiu a vitória dessa forma que a gente conseguiu. Agora, para o próximo desafio, a equipe treina duro. As jogadas aéreas e o jogo corrido. A aposta do time é o jogador Diogo, o running back. O jogador que literalmente corre com a bola. Nossa maior aposta vai ser o Diogo nas corridas e também algumas jogadas aéreas. Acho que vale bastante a pena arriscar nisso daí, tendo em vista que no último jogo poucas jogadas deram certo. Eu acho que dessa vez a gente tem grandes chances de fazer um ótimo espetáculo jogando em casa. A Liga Nacional é composta por 41 equipes do país. Os times jogam entre si pelo sistema de pontuação e os melhores garantem acesso ao Brasil Futebol Americano, que é a primeira divisão da modalidade. Objetivo do Goiânia Centis. A expectativa é essa, né? A gente conseguir ir bem nesse campeonato. Para quem sabe ano que vem a gente conseguir subir para a BFA, que é o principal do país. Oparo! Oparo!